Vinha voando no meu carro A felicidade que eu vinha, não sei Pisei no freio, obedecendo ao coração E parei, parei na contramão O broto desplicente nem sequer me olhou E se ensina a buzina, mas não funcionou Segue o broto seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a toda sem querer, avancei o sinal O guarda pitou, o guarda muito vivo De longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi culpido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi culpido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar E a nua deveria eu vi que vai balance E a buzina da Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço um menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou um homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho O seu amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro, mas na sua frente Pareço um homem maduro, mas na sua frente Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho As coisas estão passando mais depressa O ponteiro marca 120 O tempo diminui As árvores passam como vultos A vida passa O tempo passa Estou a 130 As imagens se confundem Estou fugindo de mim mesmo Fugindo do passado Do meu mundo assombrado De tristeza De incerteza Estou a 140 Fugindo de você Eu vou Ando pela vida Sem querer chegar Nada Vai mudar meu rumo Nem me fazer voltar Vivo Fugindo 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 Sem destino algum Sigo Caminhos que me levam A lugar nenhum O ponteiro marca 150 Tudo passa ainda mais depressa O amor A felicidade O vento afasta Um malário Que começa a rolar no meu rosto Estou a 160 Vou acender os faróis Já é noite Agora São as luzes que passam por mim Sinto um vazio imenso Estou só na escuridão Estou só na escuridão A 180 Estou fugindo de você Eu vou Sem saber pra onde Nem quando vou parar Não 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 deixo marcas no caminho Pra não saber voltar As vezes Eu sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não Não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim O ponteiro agora marca 190 Por um momento eu tive a sensação de ter você ao meu lado O banco está vazio Estou só na escuridão Estou só A 200 por hora Vou parar de pensar em você Eu vou prestar atenção na estrada Vou sem saber pra onde Nem quando vou parar Não 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 deixo marcas no caminho Pra não saber voltar As vezes As vezes Sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não 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 sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim Eu vou Voando pela vida Sem querer chegar Nada Nada vai mudar Mas E O E E E E E E Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi.